E o prefeito Alexandre Kireff é o entrevistado deste sábado no jogo aberto. Ele vai detalhar um dos projetos mais polêmicos de sua administração, a revisão da planta de valores. O que o contribuinte deve esperar para o IPTU do ano que vem? A pressão política contra a medida que pode salvar as finanças da prefeitura. Imperdível Alexandre Kireff no jogo aberto deste sábado às 10 para 7 da noite. Qual é a regra? A regra é o seguinte.